Hoje é aniversário dele E eu já sei o que eu vou dar pra ele O meu presente, melhor igual não tem Me arrasta pra base e me chama de neném Comprei um lança pra baforar com ele Em cima da laje eu sento que cura no dele Tem babado não, negra E G dance, é só meu, tá? Comprei um lança pra baforar com ele Em cima da laje eu sento que cura no dele Troca de L, eu faço movimento E filho de 4, ele empurra e joga dentro Comprei um lança pra baforar com ele Em cima da laje eu sento que cura no dele Troca de L, eu faço movimento E filho de 4, ele empurra e joga dentro S2K tá baforando, empurrando nessa chuca BL tá baforando, empurrando nessa chuca Sente machuca, sente machuca Ela fica de batida, tapa na própria funda Sente machuca, sente machuca Ela fica de batida, tapa na própria funda Sente machuca, sente machuca Ela fica de batida, tapa na própria funda